O Tadeu de Souza tem pretensão eleitoral ainda? Ou já desenvolveu alguma ainda que eu digo? Alguma nova pretensão eleitoral? Eu estou há 12 meses no cargo de vice-governador. É a primeira oportunidade que eu tenho de falar com o ambiente de comunicação, porque a gente é consumido pela dinâmica do trabalho. E, para ser muito sincero, e isso não estou fazendo por caso, não acho que isso seja relevante, pelo contrário, é relevante, mas agora eu estou focado, toda a minha energia mental é focada para a gente, para eu ter o máximo de eficiência nesse período que eu vou ficar aqui como vice-governador. Essa resposta vale para a pergunta sobre as dificuldades que podem ocorrer entre o governador e o prefeito na eleição de 2024? É a mesma resposta ou tem uma outra visão sobre isso? Eu não vejo dificuldade nenhuma. Em 2024, as forças políticas, tanto guiadas pelo governador Wilson Lima, estarão todas juntas. Obrigado. 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 Obrigado.